Yo, zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair um vídeo novo do Mordekaiser e eu vou falar uma coisa pra vocês. Saiu o novo personagem do Valorant e agora saiu o novo personagem do Adrift. E o LOL, hein? Sabe aquele meme da piscina que tem, tipo, um menino que tá na água sofrendo pra ficar boiando enquanto tem uma mãe segurando o outro e tem um caveira lá embaixo? Então a gente poderia dizer que esse menino que tá sendo segurado é o Valorant, que recebeu o melhor lançamento. Aí o outro que tá se afogando é o Wild Rift e quem tá lá no fundo, a caveira, é basicamente o League of Legends. Porque, pelo amor de Deus, que ano vazio, hein? Caraca, mano. Vamos dar uma olhada nessa animação que eles fizeram pro Mordekaiser, porque sempre é bom ver o Mordekaiser, né? Campeão pica. Ai, desculpa, não atanco essa censura chinesa, cara. Censuraram o Mordekaiser, cara. Ai, meu Deus, olha a cara do Mordekaiser. É uma chapa de metal, meu irmão. Que porra é essa? Meu Deus! Morri duas vezes. Eu nasci duas vezes. Morri duas vezes. Caralho, olha isso, meu irmão. Eu sou o Mordekaiser. Mas agora, sou o Mordekaiser. Sam Uzal referenciado. Pra quem não sabe, o Mordekaiser originalmente, ele era um warlord ali, um guerreiro, que ele acreditava que quando ele morresse, ele iria pra Valhalla, basicamente. E ele, o nome dele era Sam Uzal, ele conquistou tudo, lutou bastante. E quando o Mordekaiser faleceu, o Mordekaiser, ele basicamente, ele foi pro limbo, né? Foi pro, entre aspas, inferno. E aí, ele ficou muito puto, porque ele achou, pô, eu fiquei a vida toda lutando e matando galera, e agora você tá me dizendo que é isso. Então, agora eu tô no limbo. Aí ele ficou puto. E ele começou a entrar em contato com os demônios. E ele aprendeu a língua... Cara, o Mordekaiser era o personagem mais pica do League of Legends. O Mordekaiser começou a conversar com os demônios, ouvia os sussurros dos demônios, aprendeu a falar a língua dos demônios. Conversou com os demônios, dominou dois demônios. Dois demônios são controlados pelo Mordekaiser. E depois ele conseguiu entrar em contato com as pessoas do mundo real, né? Do mundo dos vivos. Conseguiu fazer com que os caras revivessem ele, né? Ele prometeu, não, eu sou um grande guerreiro, me invoca aí numa armadura desse jeito, assim, pá, Pompei, eu vou pra aí, aí eu ajudo vocês e tal, sabe? Aí vocês vão dominar a Runeterra toda. E aí os caras pegaram, chamaram o Mordekaiser, o Mordekaiser apareceu lá na armadura e saiu matando geral. E aí as pessoas chegavam, né? E tentavam controlar o Mordekaiser usando o nome dele, né? Porque em Runeterra, se você sabe o nome de um demônio, você tem controle sobre esse demônio. E aí eles utilizavam a magia, falando, Sanuzal, para com isso. Aí ele, meu nome não é mais Sanuzal. Aí, por quê? Porque o nome dele é Mordekaiser, entendeu? Porque essa é a referência, basicamente, que você tem nessa animação. Achei interessante, porque é uma coisa legal sempre ver esse tipo de referência de Lord. Dentro do jogo, né? Porém, assim, primeira coisa que a gente vê aqui. Primeiro que a Riot não decide, né? Que cor que vai ser o Mordekaiser, né? No League of Legends ele tem uma cor. No Idrift ele tá mais esverdeado. E no Runeterra ele tá azul. Caraca, Riot. Decide aí, mano. Qual vai ser a cor do Mordekaiser. Mas assim, esta censura do rosto do Mordekaiser ficou meio ruim, hein? Eu não gostei. Porque ficou uma chapa de metal dentro do elmo dele. E qual é o sentido de ter uma chapa de metal dentro do elmo? Não faz sentido na minha visão. Pra mim, outra que não fazia sentido, uma censura que não fazia sentido, foi a do Trash. Trash do Ruined King. Você chegou a jogar Ruined King? Se você não jogou Ruined King, cara, jogue. Eu recomendo. É um jogo bom. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem é o Trash do Ruined King, tá vendo? Sim, o Trash do Ruined King foi censurado também. Por quê? Porque na China não pode ter caveira. Então, todo jogo que é lançado na China, ou que foca o mercado chinês, o asiático, eles pegam e basicamente tiram isso como média pro resto dos países ali daquela região. Como League of Legends é mais popular na China, na Ásia e tal, então todo jogo que sai do LoL, ele tem como prioridade ser lançado nesse mercado. Filipinas, China, Vietnã, Taiwan, sabe? Coisas assim. E nesse caso, especificamente, do Trash, do Mordekaiser, do Vladimir, todos eles acabaram sofrendo censuras, né? Eles foram lançados no LoL com uma ideia, mas quando foi passando o tempo e fazendo reworks dos personagens e aparecendo skins, inclusive, pros personagens, eles foram se direcionando pra distância. Então, por exemplo, o Vladimir, na China, ele tem uma roupa preta e as habilidades dele são pretas também. Aliás, a roupa dele é avermelhada, mas vocês viram que eles mudaram, né? Por exemplo, aqui o Vladimir já tá censurado. Na verdade, Minto, eu tô confundindo essa com uma skin. Então, tem uma skin da roupa preta do Vladimir. Na verdade, o Vladimir ainda usa roupa vermelha no servidor chinês, mas as habilidades do Vladimir, todas elas são com energia preta, porque não pode ter sangue. Sangue é uma coisa que é violenta demais e tal, mas não pode ter sangue no jogo. E aí, eles censuraram o sangue do League of Legends e censuraram o Vladimir por causa disso. Então, o Vladimir não é um vampiro, ele não mexe com sangue lá na China. Ele usa energia arcana, do mal, umas paradas assim, entendeu? Energia vital. E aí, quando eles fizeram o personagem no Odd Rift, eles fizeram um design bem diferente pro personagem, tanto que as habilidades dele têm uma coloração mais arcana, não é tão vermelho, dando a entender que pode ser sangue, mas não é, entendeu? E no caso do Trash, esse foi o pior de censura, né? Aqui você vê, eles botaram uma máscara de ferro na cara do Trash pra não aparecer a caveira do Trash. As skins do Trash no League of Legends hoje, todas elas são gostosão, não tem mais Trash caveirão. Raramente a Reddit burla isso, como, por exemplo, coloca um crânio de um animal no lugar do rosto do Trash como uma forma de censurar, porque não pode ter caveira urbana, mas pode ter caveira de bicho, entendeu? E aí, Reddit faz uma censura prévia ali. Mas a maior parte das skins do Trash hoje, ele é um humano normal. Inclusive, no Odd Rift, a skin do Trash liberto é a skin padrão do Trash, tá bom? Então, no Odd Rift, eles nem quiseram colocar o Trash caveirão. Trash é 100% aquilo. E essa foi a censura que eles deram pro Wind King. E o Mordekaiser é outro que passa pela mesma situação, entendeu? O Mordekaiser não pode ter elementos de esqueleto e caveira, nada disso. Não que ele tivesse anteriormente também, né? Porque o Mordekaiser, ele sempre foi uma armadura, basicamente. Mas, tipo, não pode ter referência a esqueleto, não pode aparecer. O Kratos também sofreu bastante dessa censura, se você for ver. E quando eles forem lançar o Kratos no Odd Rift, né? Já tem, não tem não, né? Acho que não tem. Mas, enfim, não, não tem não. E, ó, tá vendo? É energia isso aqui, não é sangue. Então, quando eles forem lançar o Kratos, eles vão ter que censurar mais aí do personagem. Mas a questão é que, originalmente, o Kratos... Vontade de espirrar. O Kratos, antigamente, ele era uma caveira mesmo, ó. Tá vendo? O Kratos, ele era, de fato, uma caveira, sabe? O Kratos tinha uma skin da morte, ó. Literalmente a morte. E aí, você vai ver o Kratos atual, tá vendo? Virou um gostosão aqui, ó, nessa skin do Pentakill. Mas, tudo bem, ele virou um zumbi, basicamente, um morto-vivo, sabe? Ainda tem ali uns elementos de caveira, mas não é tão caveira, assim, quanto ele era antigamente. E, na China, esse era o Kratos, pra você ter ideia, tá vendo? Essa aqui era a skin do Kratos... Não, a skin, não, a cara do Kratos lá na China. E, eles censuravam. Essa skin aqui, ó, que é a skin antiga dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Tá vendo? Esse era o Splash Art do Kratos. E essa daqui, ó, Splash Art do Kratos da morte, né? Kratos Chineses Censorship. Tiveram que tirar... Ó, cadê? Tem essa skin do Kratos aí, e eles, tipo, fizeram só a parte, tipo, como se fosse um espectro, entendeu? Aí, eles tiraram a caveira e colocaram só um espectro, sabe? Como se ele estivesse segurando uma foice ali pra matar o adversário. Aqui, você tem o Thresh, ó, que eu citei pra você, ó. Inclusive, pode até ser que o Ringed King fosse ser uma caveira originalmente, mas aí eles tiraram essa ideia, porque não pode ter caveira na China. Uma censura besta, né? E aí, eu não sei, eles devem ter achado que ia ficar... Sei lá, não sei o que eles pensaram que poderia ter aqui no rosto do Mordecaise. Talvez uma caveira espectral, talvez. E aí botaram isso. Inclusive, o Hecarin também. O Hecarin também sofreu censura chinesa, cara. O Hecarin, antigamente, ele... Tipo, sei lá, mano. Você pode até trehardar e falar que o Hecarin é uma caveira também, sabe? Eu não acho que... Sei lá, você acha que o Hecarin é uma caveira? Mais ou menos, né? Mais ou menos, uma caveira. Aí, agora o Hecarin... Vocês já viram como tá o Hecarin hoje? Eles só mantiveram, basicamente, a Splash, né? Só pegaram e mudaram umas coisas. Agora ele tá mais monstruoso, vamos dizer assim. Tá vendo? Tipo, não tem mais essas feições. Tá mais parecido com o Mordecaiser também, né? Se você for para pensar. Que, de certa forma, leva as pessoas a criarem a ideia de que o Hecarin e o Mordecaiser são relacionados, quando, na verdade, não tem nada a ver um com o outro, tá? Então, o Mordecaiser é uma coisa, o Hecarin é outra coisa. É uma coisa completamente diferente, embora que eles tenham armaduras parecidas. Talvez por isso, inclusive, que eles mudaram tanto o Mordecaiser no Runeterra. O Mordecaiser, inclusive, é um dos designs, assim, que eu achei que ficaram ruins no Runeterra. Sério. Tipo, no Runeterra, não mudaram bem o Mordecaiser. O Mordecaiser ficou escroto. Eu gosto muito do design do Runeterra, geralmente, mas o Mordecaiser, especificamente... Tá vendo, ó? É, não pode ter nenhum tipo de... Tá vendo? Ele ficou azulão, mano. Tipo, estranhão o Mordecaiser do Runeterra. Não gostei do Mordecaiser do Runeterra, não. Eu acho que eles fizeram isso para separar, né? Eu acho que eles chegaram e falaram... Bom, se a gente pegar e botar o Mordecaiser azul, aí vai dar ruim. Porque o Mordecaiser... Caramba, mano, eu tô sofrendo aqui, hein? Pra pegar a splash art do Mordecaiser e mostrar pra vocês, hein? Abrir imagem. Pronto, a chama. Aqui, ó, tá vendo? Acho que eles pensaram, vai ficar muito parecido com o Reckering. Vai gerar confusão, então mudaram a cor do Mordecaiser pra ele ser azulão. Mas, sei lá, não gostei. Aí, até tentaram meter um caô, falando... Ah, não, porque o Mordecaiser tá azul, porque ele tá no espírito lá. E o mundo espiritual, a cor verde, fica azulada. Ah, meu Deus do céu, right? Pelo amor de Deus, viu? Puta que pariu. Me engana que eu gosto. Às vezes a Reddit solta uns memes, assim, fortes pra caramba, mano. Tipo, sei lá. O Mordecaiser antigo, né? Old. Não tô dizendo que o Mordecaiser, ele tá ruim, tá? Não achei que o Mordecaiser ficou ruim no Odd Rift. Chances que você pense que eu estou reclamando do Mordecaiser, tá? Eu só achei peculiar mesmo a censura que eles botaram no personagem. Porque, cara, esse era o Mordecaiser antigo. Não tinha caveira nenhuma. O Mordecaiser também não tem caveira nenhuma. Podia ser só os olhos ali no meio. Sei lá por quê. Tá, esse aqui tem uns dentes meio amaldiçoados, né? Mas, enfim. Então, tá aí o Mordecaiser. O reizão chegou pro Odd Rift, matando o Vladimir. Pra quem não sabe por que ele tá matando o Vladimir, o Mordecaiser, ele é o fundador de Noxus. E o Vladimir hoje é um Noxiano, né? Então, ele é tipo um dobre Noxiano. Então, ele mata o Vladimir como uma forma de subjugar o controle no Noxusiano. E uma coisa importante também, né? Eu sei que celular é difícil, né? Celular é complicado, claro. Porque celular... Assim, o celular até faz gráfico melhor que o PC, se você for parar pra ver. Só que o problema do celular é que memória não existe pra ele, né? Porque, pô... Você vai ver um celular com bastante memória. Hoje é 120 gigabytes, entendeu? E aí, os caras... Nossa, os caras cortam, mano. Mas os caras cortam as texturas, hein? Olha esse Mordecaiser aqui com essas texturas na barriguinha, meu irmão. Parece que saiu do... Do Playstation 1, Nintendo 64, umas paradas assim. Olha isso. Olha essa textura do Mordecaiser. E isso acontece por causa da... Tipo, o modelo é melhor do que o modelo do LoL, mas... A textura do personagem ficou com Deus, porque celular não tem... Isso é culpa do celular, né? A culpa da Riot, especificamente. A Riot faz o que pode, né? Eu senti como o Mordecaiser tá maior, né? No Wild Rift. Não sei. Impressão minha, talvez. Mas, enfim. Tá aí o vídeo. Só queria comentar com vocês isso. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois.